Eu afirmo uma consultoria internacional. São Paulo, mais rica do que Paris. Você acredita? Eu não acredito nisso não. Eu acredito, porque São Paulo tem um potencial incrível. Eu acho que nós temos toda a condição de atingir essa possibilidade. Hoje a capital francesa ainda está na frente quando o quesito é riqueza. Mas segundo o estudo feito por uma consultoria internacional, daqui a 16 anos a história vai ser diferente. São Paulo, que está atualmente na décima posição entre as cidades mais ricas do mundo, vai passar a ocupar o sexto lugar em 2025, atrás de Tóquio, Nova Iorque, Los Angeles, Londres e Chicago. Com a mudança de posto, além de Paris, vai desbancar também a cidade do México, Filadélfia e Osaka. Nas projeções da consultoria, a economia da capital paulista deve crescer em média 4,2% ao ano. Você tem profissionais qualificados, você tem infraestrutura, então a gente reúne condições para isso. O Rio de Janeiro vai pular seis posições para o vigésimo quarto lugar. A polícia investiga a depredação de cinco fazendas no sul do Pará. O Rio de Janeiro vai pular seis posições para o vigésimo quartet. Compr 개juíường do Brasil,